Oi galera do YouTube, sou eu Carlos, do canal Carlos Fusca Os Demais Carros. Esse carro é do meu tio, ele tá vendendo, é um Megane 2005 completo, ele pede 17 pau, 17 mil. Olha o carro dele, esse carro é o primeiro de se encontrar, roda de liga leve, isso tá aberto, acho que agora dá pra ver melhor. A roda de liga leve, original de época, do ano de 2005. Quem quiser negociar, é só entrar em contato com o meu tio, o telefone dele tá aqui. Ele pede 17 mil, esse carro é figura rara. Valeu galera. Oi galera do YouTube, do Instagram, do Facebook e do Telegram. Aqui é Carlos Augusto, do canal Carlos Fusca Os Demais Carros. Oh, essa fusqueta que eu achei aqui. É do amigo meu. Ele quer aparecer, ele é tímido. Olha só pessoal, que belo fusquinha. Você pode abrir? Oi pessoal, carro do dia a dia do meu amigo. Olha só. E em primeiro, que ano que é? 8 e 2. 8 e 2. Olha os adesivos de galera, olha o tanto de... Enquanto que eu já participo... Vou dar uma horária. Não vou filmar a placa não. Oi, oi pessoal. É isso aí galera. 1 Fusca 8 e 2. Motor. 1 300. 1 300. 1 300. 1 300 L. L. 1 300 L. Beleza pessoal Valeu Vão com Deus